Oi pessoal, tudo bom? Então, olha só, hoje a gente vai conversar um pouco sobre como você vê uma obra de arte, o sentimento que a gente tem com relação a uma obra de arte, né? Porque eu mencionei isso em um dos meus vídeos e as pessoas começaram a perguntar, né? Mas como assim e tal? Bom, pera lá, vamos esclarecer isso de uma forma conjunta, né? Que é assim, ó, o que eu falei? É muito difícil a gente analisar um quadro e falar assim, ah, esse quadro é muito difícil e é muito fácil, ah, esse quadro é lindo, ah, essa obra de arte é maravilhosa. Por quê? Porque cada pessoa, né? Cada pessoa tem o seu gosto pessoal, vamos falar assim, bem, numa linguagem simples, cada pessoa tem o seu gosto daquilo que gosta, da mesma forma assim, você, quando você sai pra comer, é simples ver, quer ver, você vai comer num restaurante, ou você chega numa lanchonete, ou mesmo numa confeitaria, se você tiver num grupo aí com umas cinco pessoas, seis pessoas, pode ser que duas peçam a mesma coisa, vai, vai, três, mas as pessoas são diferentes, né? As pessoas são bem diferentes, cada uma tem um gosto. Então, cada uma vai pedir um doce diferente, cada uma vai pedir uma refeição, um prato diferente pra comer, porque tá com vontade de uma coisa ou tá com vontade de outra. Isso por quê? Porque a gente tem a nossa vibração pessoal, cada um tem a sua vibração, né? E na interação com o meio que a gente vive, existe essa coisa, esse julgamento, né? Do que que eu acho belo, do que que eu acho, do que que eu quero, tenho vontade, do que que me dá prazer. E na hora que você vai olhar uma obra de arte, pra mim, pessoal, é a mesma coisa. Quando eu tava na faculdade de arquitetura e na faculdade de artes plásticas também, tinha muita coisa assim, aquelas mega análises, né? Tipo, poxa, não sei nem falar, extremamente complicado, né? O que que o artista queria passar. Você vê lá, sei lá, uma imagem, não sei, de um sabonete e de uma samambaia, né? E aí a pessoa faz uma relação toda entre o sabonete e a samambaia, não, porque os dois começam com a mesma sílaba. E aí, então, os dois lembram limpeza. Bom, enfim, eu posso dar uma volta gigantesca e mostrar, assim, pra vocês que o sabonete mais a samambaia, sensacional, pessoal, é uma obra de arte, assim, fantástica, que, poxa, ninguém é inovador. Eu posso chegar, chegar e ficar discorrendo sobre isso, tá? Isso é uma coisa. Agora, não que um sabonete e uma samambaia não vá causar algum efeito nas pessoas. Eu acho que causa, né? Várias coisas e vários sentimentos diferentes. Eu acho, aí eu acho legal, sabe? Tipo, o que que causa em cada um? É diferente de você falar assim, qual a sensação que causa e que beleza existe nisso, né? Nós vamos falar do quê? De beleza estética ou nós vamos falar da beleza da pessoa, despertar nos outros um sentimento, XPTO de um sabonete mais uma samambaia? Eu tô falando sabonete e samambaia pra pegar coisas assim que, a princípio, não tem nexo. Mas pra poder falar pra vocês, transmitir pra vocês a mensagem que eu tenho hoje pra falar. Então, é assim, parece engraçado, mas existe muito, né? Disso daí. Existe uma confusão muito grande, né? Entre senso estético, decoração e arte, né? E arte. Eu, eu sinceramente, pra mim, quando começou essa muita complicação, eu sempre gostei de arte. Já contei pra vocês várias vezes, eu já saí da barriga da minha mãe com pincel na mão, lápis, tinta. Eu me alfabetizei desenhando através de símbolos, fui até autodidata nisso, porque eu gostava tanto de desenhar, que eu ia copiando símbolos, descobrindo as letrinhas e tal. Então, é assim, a minha relação com a arte, a minha, hein, pessoal? Minha, pessoal, eu acho que existe muita coisa aí, muita teoria. É verdadeiro, é real, mas assim, eu tenho uma visão muito, muito, muito simplista, que é a do gosto ou não gosto. Simples assim. Eu vou, olha, você me mostra lá uma obra de arte, tem, né? Aqui, por exemplo. Já mostrei esse livro, eu amo esse livro. É o Monsavito A, que vários artistas pintaram. Eu olho aqui do Cezanne. Isso me passa uma coisa boa. Tem ressonância dentro de mim, as cores, as formas, tem. Nossa, tem muita. Mexe, assim, no profundo do meu ser. Então, eu gosto. Agora, eu olho uma outra coisa. Meio dark, meio, eu nem tenho aqui. Nem, não costumo guardar coisa que eu não gosto. Nem tenho pra mostrar. E também não vem o caso, né? É legal vocês saberem o que eu gosto. E a gente saber as coisas boas. Mas o que não gosta, enfim, vamos supor, uma arte dark, eu olho aquilo. O que que me causa? Ai, me causa uma sensação ruim. Me causa até uma certa depressão. Essas cores juntas e com essa forma não me atrai, não acho legal. Pra que que eu preciso de uma... Não gosto. Pra que que eu preciso de uma análise muito maior? Não vibra comigo. Simples assim. Então, não quero. Não vou pendurar na minha casa. Eu sempre penso isso. A hora que eu olho uma obra de arte, a hora que eu olho obras de outros artistas, né? Falo assim, eu penduraria na minha sala, ou eu no meu quarto, ou na minha casa, ou em algum lugar em que eu fico no meu escritório, pra eu olhar e aquilo me trazer uma vibração boa, e aquilo me trazer uma sensação aconchegante, de bem-estar, de beleza, aonde eu vou aprimorar mais ainda, não só os meus sentidos, né? Como também os meus aspectos inconscientes. Porque se o meu consciente tá dizendo que eu tô vibrando legal com aquilo, o inconsciente, na certa, também tá trazendo informações boas. Então, pra mim, pessoal, é simples assim. Gosto, não gosto, né? E toda aquela explicação, acho legal, acho que é interessante, acho rico, né? Muita coisa verdadeira, muita coisa que não cola, né? Mas eu acho que assim, isso em tudo, em tudo e absolutamente tudo, hoje em dia, com a globalização da informação, acredito que o nosso filtro pessoal, ele deve estar sempre sendo bem, a gente deve limpar bem, né? Fazer uma sepsia, essa palavra que eu ia falar, uma sepsia boa no nosso filtro, porque é uma enxurrada de informação, internet, redes sociais, mundo globalizado, enfim, eu sei o que acontece lá do outro lado do mundo, o outro lado sabe o que acontece aqui, é muita coisa. Eu acho que assim, o saudável, na minha opinião, é a gente fazer, né? Uma limpeza mental todo dia, é, todo dia, na hora de dormir, né? É bom fazer uma uma boa de uma faxina, do mesmo jeito que você toma banho, né? Você limpa lá o seu corpo físico, você limpa o seu corpo mental também, afinal ele tá aí, né? É com ele que você pensa, tá certo? Então, toda essa enxurrada de informação, eu acho necessário a gente saber filtrar bem aquilo que é bom, e saber jogar fora, e descartar aquilo que não é legal, né? E a mesma coisa no que diz respeito a obras de arte, não posso nem falar obras de arte, mas assim, manifestações artísticas, tá bom? É isso que eu acredito, é por aí que eu vou entender, eu acho simples, objetivo, gosto, não gosto, serve pra mim, vibra bem comigo, não vibra, é simples, tá bom? Me faz bem? Ótimo, vou continuar, não faz tão bem assim, não é uma coisa assim, que acrescenta, eu ficar olhando pra essa obra, ou pra essa arte, ou pra essa cor, ou pra esse, enfim, é pessoal, e todo mundo, todo mundo, deve ter a liberdade, de escolher, aquilo que vai colocar, os olhos, né? Eu acho super importante, por quê? porque aquilo lá vai levar, o olho é a janela da alma, então aquilo lá vai levar pra alma, vai levar pro coração, vai levar pro seu bem-estar, vai levar pro seu dia-a-dia, vai levar pra sua vida, né? Então, é importante sim, a arte é de suma importância na vida das pessoas, saber apreciar, então, aí, aí é uma beleza, né? Aí é tudo de bom, tá bom? Então, era isso que eu queria dizer, se você tem alguma dúvida, se você tem sugestão, mesmo de temas, pra gente abordar, eu agradeço muito, coloca aqui, tá? na página, se você gostou do vídeo, dá o seu like, é super importante pra mim, tá? E se quiser ser notificado dos próximos vídeos, clica no sininho, que a gente manda a notificação, tá bom? Muito, muito, muito obrigado, e até o próximo vídeo.